Fala aí galera, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Free Fire. Eu estou aqui com o meu amigo aqui, que sempre participa aqui dos meus vídeos aqui. Fala aí meu parceiro. E aí tropinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mano, é o seguinte, a gente tá voltando aqui a continuação do vídeo aqui. A partida arrancada mais louca. Não, é. Uma coisinha. É. Mas bagulho é assim, né? O cara mirando em nós ali. Onde ele tá? Ele tá escondido. Como é que pode? Ele tá ali ó. Tem outro ali ó. Vem, vem, vem. Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Olha o show. Tem gelo, não tem kit aí. Vai no chapa. Que isso? Deixa eu mandar atenção, sai daí. Vem a comando assim não, vem porra. Você tem kit aí pra mim? Por que não deu antes? Ah, eu não te dei. Ah, tu é quem, mano? Tá aqui. Ah, tô olhando pra dentro. Vem, 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 vem. Outro em ponto? Foi. Calma, eu tô voltando. Desceu, João. Desceu, desceu, desceu. O que é isso? Nossa, mano. Bora que bora, dale que dale. Bora que bora, dá que dale. Oi, eu sou. No bro, hello. Olha, vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá caindo forte aqui, remasterizado? Né? Aham. De 40. Terceira vez. Terceira vez. Ó, acabou as armas dessa casa agora. Com atualização. Oba, pelo menos uma aqui. Pô, acabou até os móveis. Os caras mudaram. Os caras levaram tudo, mano. Roubaram. Não, os caras chegou até a se mudar. Não tem nada de móveis. Meu Deus. Você viu pela merda que tinha com o cara aqui, cara? Vamos ver se a história do celeiro também se mudou. Acho que tá parecendo. É, o que parece. Não, não, não. Ainda ficou uns restos aqui. É, ficou só os cachotes. Ficou as cachos de alguma coisa dele. É, alguma coisa. Diz o Kakashi sensei. Ah, meu Deus. Por que hoje, ué? Sinceramentos do Kakashi sensei. Tô com a minha 60 e penogia. Gel, TTT, capa gel, TTT, capa gel. Então, pessoal. 12 nova aqui. Quero achar... Quero achar alguma arma que abre mira. Que abre mira? Pera aí, que abre mira? É, do tipo... Do tipo ump. Quando tá atirando assim, ela abre mira. Ah, tá. Entendeu? Ump Vectry. Vectry. Bora, 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 bora. Eu acho que vai ficar chato esse novo bermuda. Bom, eu não gostei e gostei. É, é um tempo, né? É, eu não gostei 55%. E os outros porcento? Foi que eu gostei. Hum, interessante. Wagner, você sabia que tem... Ah, é um gel? Ih, mano. Olha, uma... É uma... Ah! Olha, Wagner. Um gel? Mano, você sabia que se você ficar... É... Nesses barrios aí, você ganha muito gel? Não começa. Você ganha muito gel, cara? Então, deixa eu conseguir você ficar perto de um barril desse aí. Um barril vermelho, na verdade, pra ser mais exacto. Vermelho, cor de rosa, entendeu? E tem um kick aqui. Mano, cadê os caras, velho? Nossa, mais um gel. Tá com quantos gel total? Dizendo quantos. Tô com dois. Opa! Mais um gel. Pô, qual foi? Dois, sério? Subida, não. Quantos gel você tá? Agora tô com cinco. Pô, cadê os caras, mano? Tá ficando chato já essa partida. Tô dando vontade de quitar já. Mas pode quitar, velho. Nossa, quase que não dá conta agora de subir aqui em cima. Ah, espera aí, olha aí. Será que você vai pegar a trilha? Ó, vou te ensinar como você faz, ó. Tá vendo? Eu quase que não solto. Tá vendo? Não, você tem que saber pular primeiro. Vai tomar no teu zóio. Você tem que saber pular primeiro. Ô, cadê os caras, mano? Meu Deus. Cadê essa aí? 20 caras vivos na primeira safe, hein? 18. Praticamente 20. Ah, redonda. É, né? É, é. Puta no... Ah, né? Ah, né? Fazer o quê? Um cara aqui. Vai admitir. Ah, tá. Tem sim. Calma aí, tô indo. Calma aí, aguenta aí. Aguenta aí. Os caras jogaram bem, pô. E eu deixei tudo um tiro. Boa. Pega o gel. Mano, na moral, nenhum tiro pegou. Gel, gel, gel. Mano, cadê o gel que não sai? Ó, o outro morreu. Voltamos aqui. Já peguei minha plasma, minha famosa. Tamo junto. Vamos botar aqui. Minha saca as famosas. Minha saca as famosas. Não tem arma. Sem arma, vem cá aqui. Vem cá comigo. Eu tenho aqui. Só uma. Tributada ainda. Peguei a plasma. Vem cá. Ô, meu Deus. Tem cara lá embaixo, tem cara lá embaixo, tem cara lá embaixo. Tem cara lá embaixo. Oxi. Mano, tem um CR7 lá em cima. Agora me perguntam como. Lá naquela casa de dois andares ali. É melhor sair com essa aqui, né? Porque uma hora ou outra vai precisar. Bora, bora, bora. Ó, entrou um cara naquela escola ali. Tá, tô sem arma. Eita, pega. O pau tá comendo, hein? O pau tá comendo. Eu vou lá pra pá. Ai, meu Deus. Vou ficar quietinho na minha. Vou ficar quietinho na minha. Oxi, o cara não te viu? Não. Pô, agora eu podia ter tirado, né? Eu não ia perder meu tempo atirando. Que? Oxi. Eu não tenho quase nada de coisinha. Tá, pega o pau tá comendo, hein? Rapaz. Vou chegar lá e regaçar agora. Vai lá, papai. Vai, vai, vai. Tem cara que eu vou sair sete lá dentro. Tá, pega. Só peitão mesmo. Tô nem aí, gente. Só peitão. Tô nem aí, rapaz. Eu não lixo se eu dar só peitão. Que importante fazer aqui, é? Podem dar barra de SMG pra mim. SMG, vem cá. Ai, só tem só 30. Mas tá bom. Você vai pegar 12? Pô, Paulinho, tem bala de AR aí também? Mano, eu tenho 257 balas de AR. Pô, tô com 60. Não, você tá caindo em 60? Não, tô com 60. Ah, vocês tão caindo em 60? Não, tá aí. Aí, eu tô com 150 agora. Beleza, beleza. Tô com 167. Vambora. Tô com a grossa. Vamos ver se tem bala de despedir aqui. Tô com a... Não tem não, não tem não, não tem. Eu vi aí que não tem. Olha os olhos ali, ó. Vou arranjar, vou arranjar. Tá pega. Ah, já que eu atirei. Ele subiu, tá? Eu subi, eu vi. Calma aí, deixa eu relar aqui. Tô com 15 balas de SMG. Vem. Rush, rush. Ué, cadê ele? Fugiu. Calma aí, deixa eu pegar o gel aqui. Aqui comigo. Tá, pega. Mano, tem dois, tem três. Tá, pega. Entrei. E um aqui, outro ali. Ai, meu Deus. Ah, eu te pusei, hein. Ai, ai, ai. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Pelo menos, eu aceito do meu jogo. Menos sete. Mais zero. Eu aceito, pelo menos. Gente, seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E rumo aos 100 inscritos ou 300 inscritos nesse ano. Beleza? Então, bora. Vamos lá. Palmas para vocês aí. Palmas, palmas. Tem umas palmas aqui pra vocês aqui, ó. Palmas. Palmas para vocês aí que se inscreveram no canal. Olha isso. Eu sou o Brasileiro Apelar. Hum. Então, valeu. Falou. Obrigado por ter assistido. Tchau. E fica com Deus.